Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar um videogame, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar um muito game, muito game, game é legal, game é legal pra divertir, e divertir é legal, vamos jogar videogame, videogame é mó legal, pra jogar e divertir, e vamos jogar videogame, pra jogar e divertir, porque é mó legal, que é mó legal, é mó legal, é mó legal, videogame. Mas chega de sentimentalismos, pois nós já chegamos ao tecnódromo! O que indica que nossa aventura está próxima de seu fim? Não! Porque este foi o primeiro game dos Tartarugas onde o Tecnódromo não era a última fase. É. Tartarugas Ninja 1, que ninguém jogou e ainda menos gente terminou. O Tecnódromo era o destino final dos nossos heróis, além de ser um chefe. É, quando você encontrava o Tecnódromo, ele era do tamanho de uma kitnet. E você tinha que destruir as defesas da base antes de poder penetrá-la. Tartarugas Ninja 2, também. Era a última fase, nos de Game Boy, também. Aqui não, aqui ele é metade do caminho. Menino jogando Tartarugas Ninja 3, chegava aqui todo feliz. Estou perto de resgatar a April. Não, de resgatar a April sim, mas... Ainda tinha chão. Tinha muito chão para correr, muito, muito chão. É. Pois é. 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 E deixa eu propor um problema de física para vocês. Estamos no Tecnódromo. Ok? Vocês viram o caminho que eu tive de fazer para chegar aqui. Tartaruga andando pelas ruas de Nova York. Aí, ele vai para o metrô, depois para o esgoto, até chegar no apartamento dos vilões. Pois bem. Tartaruga sempre indo cada vez mais para o subterrâneo. E vocês lembram? O Tecnódromo ficava no centro da Terra. Mas Nova York se tornou uma ilha flutuante. Onde está o Tecnódromo? Claro, tem um pedacinho de terra embaixo de Nova York, conforme ela voa muitos centímetros acima do nível do mar. Mas não é o suficiente para o Tecnódromo ficar. O negócio era do tamanho do Maracanã. Onde essa bosta está? Como pode? Ou então o desenho mentiu para mim. O Tecnódromo não fica perto do núcleo do planeta. Ele fica a 20 metros de profundidade. Cada vez que o destruidor decide mover a mobília, o pessoal no Bronc sente. Filha da puta está lá comendo um misto quente no Harlan, depois de espancar a família. Aí, tremor de terra. Oh meu Deus, o que é isso? Ah não, o destruidor deve estar fazendo mudança hoje. Deve ser. Filha da puta. Filha da puta, se os tartarugas matassem ele, a gente não ia ter esses problemas. Caralho. É. Os tartarugas mataram ele na primeira edição do quadrinho. Primeira história publicada dos personagens, eles já matam o vilão. É. Pois é, eu tenho certeza que eu já falei disso aqui antes, mas foda-se. Primeiro quadrinho estrelado pelos tartarugas ninja. É o combate da vida deles contra o destruidor. É. Pois é. Provavelmente porque os criadores dos personagens acharam que ia durar uma edição só, né? Se os personagens que eles criaram na zoeira numa noite de bebedeira após o trabalho... Já pensou se o demolidor fosse uma tartaruga gigante? Ia ser assim. E contra quem ia lutar? O destruidor. É. Um japonesão que veste um daqueles negócios de retalhar legumes que vende no telemarketing de madrugada. É isso aí. Aqueles lá. Ele pica, fatia, estraçalha. Quem vai chorar agora é a cebola. Também cuida dos teus filhos quando eles estão enchendo o saco. Você bota a criança aqui e dá um excelente picadinho. É. É. Isso é muito legal. O que eles querem mais de bisos tartarugas? Mas a gente gastou todas as nossas ideias numa edição só. Oh meu Deus. Oh meu Deus. E agora? É. Já sei, já sei. Faz eles fazerem amizade com uma mina aí que... Uma mina que tem um... Um espanador na cabeça. Que a gente desenha tão mal que até esse penteado de poodle dos anos 80 a gente não consegue reproduzir direito. E faz o vilão agora ser um cientista psicótico que controla uns robôs que comem rato. É. É. Por que esse cara vai ser vilão dos tartarugas? Porque o pai deles é um rato. Isso. É. E aí? Ah Deus. Ah não. É. Isso aqui era uma grande zoeira. Eu acho que eles não esperavam que fosse se tornar uma das marcas mais bem sucedidas da história. Do tudo. A história de tudo. É. Vocês sabem que o clã do pé, que é o clã ninja do destruidor, é uma paródia, né? Ao clã da mão das histórias do demolidor. Em inglês é The Hand. Eu não sei em português como chamam. Não sei. Tetráculo? Não. Acho que Tetráculo era o nome que eles davam pro clã do pé na versão traduzida do desenho dos tartarugas. Do quadrinho dos tartarugas. No desenho eles chamavam de o clã do pé. É. Então é. Tudo uma grande piada. Ih, deu certo. E fica óbvio que eles não tinham nada planejado. Quanto mais você lê, né? Você vê que foi tudo no improviso. Ah, precisamos de uma nova ameaça. Ah, já sei. Acabei de assistir. Acabei de assistir o Elo Perdido. Bota uma raça de triceratops do espaço aí pra brigar com os tartarugas que tá bom. É. O que mais? Sei lá. Tem um camarada aí que tá querendo fazer um quadrinho de um coelho samurai. Vamos misturar tudo. Vamos. E foda-se. Ah, vamos. Vamos, bora. É. Pois é. O quadrinho clássico dos tartarugas é tão ruim. O desenho também. O desenho dos anos 80. Não, o desenho dos anos 80 era bom, vai. O desenho dos anos 80 era bom. Eu assisto agora, depois de adulto, e eu percebo... Uau, eles botaram umas piadas boas aí. Nossa. O Kring assistindo novela. Ah, e a novela é um absurdo. Tá o casal na novela. Ah, não podemos viver juntos, porque na verdade somos gêmeos. Mas é que nós fomos trocados na maternidade, por isso nós não podemos crescer juntos. Não se preocupe, querida. Pois o mesmo cara que me trocou não contava que eu fosse trocado de volta por um outro cara. Então nós não somos gêmeos, na verdade. Ah, eu te amo. Eu te amo também. E o Kring assistindo. Ah, meu Deus. É igual a vida real. Aquilo é fantástico. O desenho é brilhante. Os desenhos dos anos 80. Desenhos dos anos 80. Você assiste hoje. Você pega umas coisas que você, na época, não percebeu. Por exemplo. Jem e as hologramas. Vocês sabem a pegada de Jem, né? Vocês sabem. Que ela era uma cantora pop. Só que ela tinha uma identidade secreta. Na vida real ela era só uma loira. Mas aí ela tinha um computador que projetava uns hologramas e deixava ela fodida de gostosa e parecida com a Barbie. E aí nessa outra personalidade ela era uma cantora de sucesso. Ela era Hannah Montana, antes da Miley Cyrus esboçar até um pentelho. É. E olha aí. Ah, sua ruiva gostosa. Vem cá. Opa! Mas então. Jem e as hologramas. Então ela vivia essa dupla jornada. Né? Como Jerica e como Jen. A protagonista. E ela tinha um namorado, que era o Ken de baixo orçamento. Porque, né? Jem e as hologramas era a tentativa da Hasbro de competir com a Mattel. Bom. Né? Daqui a pouco vai vir três brigar comigo. Jem não era da Hasbro. Eu sei lá. Não colecionei Jem. Mas então. E o namorado dela? Namorava ela e a Jem. Cala a boca, cachorro. Tô falando de Jem e as hologramas. Né? O cara pegava tanto a Jerica quanto a Jem. Claro. Era a mesma menina. Mas ele não sabia que elas eram a mesma menina. Então tem um episódio que ela começa a questionar se o cara tá apaixonado por ela ou pelo alter ego dela. Né? Pois é. Opa! Essa cena me lembra aquele meme da loirinha no sofá com o bando de negão olhando. É. Obrigado por me salvarem, tartaruz. Obrigado a nada. Você que se prepara. Você vai nos agradecer igual as mulheres da Croácia agradam seus homens. Quê? Não, fala. Ah. E esse elevador que eu tinha brigas com um amigo meu? Ah, isso é a fase de bônus. Não é fase de bônus. Você pode morrer. Não é a fase de bônus. Sim, é exatamente igual ele fazia com Streets of Rage 1. Que tinha a fase do elevador e meu amigo... Não, é a fase de bônus. Não, não é. Ele viu o elevador e dizia que era a fase de bônus. Aquele chupador de pinto. Desgraçado. Espero que tenha morrido. Espero que tenha tido uma morte horrível. Espero... Espero que um dia... Espero que esse meu amigo um dia estivesse andando na rua. Estivesse indo na padaria comprar pão. Estivesse... Lá, 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 lá. E aí ele pisou em falso no meio frio. Meio frio. Meio frio! No meio frio. Porque tava... Porque era inverno. Isso. Ele pisou em falso no meio frio. E ele escorregou no gelo do meio frio. Isso. Aí ele quebrou o tornozelo. Fez uma fratura exposta. E aí ele caiu no chão e ficou agonizando. Ah, me ajudem! E aí veio um ônibus. E passou por cima da cabeça dele. Espero que ele tenha morrido assim, esse cara. Por todo o estresse que ele me causou com as fases de bônus. É. Mas voltando a Jem e as hologramas. Então. O cara pegava tanto a Jem quanto a Jerika. E a menina não sabia. Ele gosta de mim ou do meu alter ego? O que que... E aí tem um episódio que ela canta uma canção. Porque os desenhos da Jem tinham canções. Todos são episódios. E uma das letras... Uma das letras. A letra da música. Um dos refrões. Uma das frases. Seja lá como se chame. Ela pega e lança a pergunta. Ele está comigo ou está fazendo amor com outra pessoa? Ela fala isso num desenho dos anos 80. Destinado a meninas entre 7 e 10 anos. Ela fala com todas as letras. Ele está comigo ou está fazendo amor com outra pessoa? Eu ouvi isso. Eu fiquei meio chocado. O que? Não, não. Pera. Eu ouvi isso sério? Certo? Sério? Não, não, não. Está correto. O que? E como isso passou na censura dos anos 80? Anos 80 os desenhos tinham que ser... TÃO inofensivos quanto pudessem. Qualquer dica de perigo ou agressividade. E o pessoal da censura reclamava. É. Vocês sabem a história do Megatron. Eu já contei aqui. Vocês sabem. Transformers. Eram várias linhas de brinquedos japonesas. Que a Hasbro pegou e levou tudo para os Estados Unidos. E aí, para a criançada saber que esses brinquedos existiam. Fizeram o desenho animado. Bom. Aí começaram a dar nomes para os personagens. Bumblebee. Ok. Options. Nenhum problema. Soundwave. Tudo certo. Megatron. Opa! Aí chegaram para o pessoal da Hasbro e disseram. Escuta. Megatron não pode. Por quê? Porque soa muito perigoso. E não pode comercializar um brinquedo para crianças. Que... Mas esse é o ponto. Ele é o líder dos vilões. Ele tem que soar perigoso. Perigoso. É. Faz sentido. Então deixa... É. Por isso que os vilões de desenhos dos anos 80 eram tão incompetentes. Era absurdo. Os caras não davam uma dentro. É. Por quê? Porque tinha... Tinha a porra da censura lá de olho. Não, não, não. Esse Vingador aí está muito assustador. Vocês têm que... Vocês têm que dar um jeito nele. É. Por isso que o esqueleto era um imprestável. O destruidor era um mongotrônico. O Megatron não acertava uma. Aí eles faziam os longa-metragens desses desenhos e... Nossa, eles chutavam o pau da barraca. Ah, nossa senhora. Que aí já não... Aí não tinha censura, então eles podiam fazer o que quisessem. Né? Desenho do... O segredo da espada com o He-Man e a She-Ra. Você sente um... Clima erótico tão... Tão notável. Entre... Entre... Entre os dois. Você percebe. Assista o desenho hoje e veja se o He-Man e a She-Ra não ficam... Cheios de caras e bocas um pra cima do outro. Ficam. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Que bolaram a She-Ra como um par pro He-Man. Aí alguém no último instante pensou... Não, vamos fazer eles serem irmãos. O que só tornou a coisa ainda pior, né? Porque... Agora... Agora é incesto. Agora é... Agora He-Man e She-Ra quando estão juntos... Causam tanto desconforto quanto Sandy e Junior. Pronto. Agora eu vou ser processado, né? Não, tem aquele clipe lá. Aquele clipe lá do... Encosta o seu rosto no meu pescoço e dá um beijo e She-Ra. Ou She-Me. Ou Xuxa. Eu não sei a letra. Mas a... A tônica do clipe inteira. É... O Junior tá querendo pegar Sandy. Alguém tem que dizer pra ele que não pode. Não pode, porque senão eles vão ter filhos com três olhos e uma pata de elefante no lugar do pé. Junior. Junior. Não. Não. Olha. Pois é. A pegada daquele clipe é essa, né? O Junior tá querendo comer a Sandy. Você não canta isso pra tua irmã. Enfim. Bom. Mas é, os vilões eram imprestáveis. Piadas à parte. Acho que o Vingador era o único vilão competente de desenho animado dos anos 80. Vingador... O Vingador a gente tinha medo. A gente olhava e dizia... Não, esse cara é perigoso. Esse cara é um problema. Eu... Não sentia isso com nenhum outro vilão de cartão. Não. Não, cachorro. Não sentia. Você vai pra puta que eu pariu. O que sempre causava uma dicotomia com esses games. Porque os vilões aqui eram sempre incrivelmente competentes e perigosos. Vocês lembram do desenho? Das poucas vezes que o Destruidor lutava com algum dos tartarugas? A maioria das vezes era uma luta tão empolgante e violenta quanto um episódio da Dança dos Famosos. Não tinha perigo. Você não sentia perigo. Ah, eles vão enfrentar o Krang agora. Bela merda. Bela bosta. O Krang. O que ele vai fazer? Bela bosta. Aí você chega no game. Não. O Krang é um dos chefes mais terríveis. Difíceis. Imprestáveis. Miseráveis. Lazarentos. Ele e o Destruidor. Dois filhas da puta. O General Treg, né? O soldado de pedra no desenho. É um porra que não faz nada direito aqui. Aqui, os capanguinhas dele já chutam teu cu. Esse quadradinho de vida tá durando, hein? Ei! Toca! Esse foi o filme que... Esse foi o jogo que começaram a acrescentar os vilões do filme. Na Toca e Hazard o pessoal gostou. O pessoal gostou, né? Molecada da minha época... Ai, Cody! Molecada da minha época chamava Toca e Hazard Bebop e Rocksteady. Era só aqui na minha região ou era na de vocês também? O pessoal assistiu Tartarugas Ninja 2 e se recusou a prender o nome desses personagens. Não, é Bebop e Rocksteady! Não, não são! São... Bebop e Rocksteady são um rinoceronte e um javali. Isso aqui são uma tartaruga e um lobo, porra! Não, Bebop e Rocksteady! Arr! Qual alto está essa nave do destruidor? Porque a gente está em uma cidade flutuante, lembramos. Lembremos. É uma espaçonave, ela pode estar em qualquer lugar. Então, além do Tecnódromo, ele tinha uma espaçonave. Quanto tempo... Agora sim, estamos na fase final! É! Quer mais do mesmo? Cachorro maldito que só me atrapalha! Parou! Filha da puta! Percebeu quem é que manda aqui? Não, e agora está vindo da rua um barulho. Uma criança fazendo... Eu imagino que seja uma criança. Eu espero que seja uma criança. Não sei se vocês estão conseguindo escutar, mas... Olha! Se não for uma criança, é um morcego muito grande. O Cody até levantou aqui a cabecinha. Está deitado no meu colo. Levantou e olhou para a janela. Mas que porra de barulho é esse? Papai, vá na rua e extermine a criatura que está atrapalhando meu sono! Não, não. Só que se vire. É. Sabiam que gato tem audição melhor que de cachorro? É, gato tem o ouvido mais sensível que cachorro. Provavelmente porque ele é presa, né? Gato é caçador, mas também é presa. Então ele tem que ficar atento porque sempre tem alguma coisa na natureza tentando comer ele. Cachorro já está acima do gato na pirâmide alimentar. Precisa se preocupar... Precisa se preocupar menos se vai acabar na fatia de pão de algum gigante. E é o que descobri esses dias que eu tenho uma amiga que consegue escutar a pito de cachorro. É. A gente conversando e ela fala... Não, não, porque eu escuto a pito de cachorro. O quê? Eu escuto. Não, você não pode escutar. Aquilo é numa frequência que ouvido humano não detecta. O meu detecta. Como é que você sabe? É, eu comprei um para treinar meus cachorros. Eu apitei uma vez e minha cabeça quase explodiu de dor. Porque eu escutei. Você está falando sério? Estou. Que porra? Pois é. Sua mutante. Quer dizer que... Quer dizer que se você vier na minha casa e eu começar a fazer amorzinho gostoso com a minha namorada, você vai escutar cada gemida através da parede? Que namorada, Amir? É assim que você chama a sua mão direita? Tuxê. Pois é. Mas nada disso importa, pois estamos na fase final. Que é a... A... Tecnonave. É. Tuts, 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 tuts. É, você chega lá. Cadê o destruidor? Está lá na pista de dança. Opa! Oi, tartarugas. Este é o meu novo movimento. O quadrilátero despacate. Tuts, 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 tuts. Mas isso não faz sentido. As mulheres adoram. É. Pois é. Vocês sabem que quem faz a voz do destruidor na versão original, ou melhor, fazia, era o Avery Brooks, né? O tio Phil! O tio Phil! É, ele que fazia o destruidor. Pois é. Eu vi um vídeo de bastidores que perguntaram pra ele, né? Ah, de onde você tirou a inspiração para criar a forma com a qual o destruidor se relaciona com o Krang? Aí ele respondeu. Ah, eu imaginei os dois como um casal de velhos que está junto há 20 anos. E isso é mais uma coisa que você percebe quando assiste a série depois de adulto. Nossa, eles realmente têm a dinâmica de um casal gay que está junto há décadas. Só brigam, não se suportam, mas não vivem um sem o outro. É. Pronto, agora vão 200 dos meus comentários. Ai, Hammer homofóbico! Acha que casamentos gays são instáveis? Ai, impeachment! Não. Não. Casamentos gays são exatamente iguais a qualquer outro tipo de casamento. Que você está apaixonado pela pessoa, não consegue imaginar sua vida sem ela, se casa e é o dia mais feliz da sua vida e um ano depois você quer estrangul... Oh, miserável! Filha da puta! Mas quem é que tem tonel numa nave espacial? Mas pra que eles usam esses tonel de borracharia? Pra guarda-frango? Não, porque é uma porra de um tonel sem fundo, vocês viram. Enfim. Enfim. É. Mas é, casamento gay é aquela coisa. Passou um ano, você quer estrangular o seu cônjuge pelo jeito que ele mastiga a torrada no café da manhã. É. Você está lá, lendo jornal, esperando o doce abraço da morte te livrada do sufoco da rotina e o cara na sua frente. Aí você... Ai... Que que foi, Beto? Ai, pelo amor de Deus, Enio. Olha o jeito que você come, se mastiga de boca aberta. Porra, come feito gente. Meu jeito de mastigar a torrada nunca te incomodou. Incomoda agora, caralho! Pois é. Pois é. E é isso que são o Destruidor e o Krang. Duas bichas velhas que não vivem uma sem a outra. Falou isso com todo amor. Pois é. E aqui a gente vê que a criatividade para fazer o game já tinha acabado, porque eles estão repetindo um chefe. essa fase é longa demais. Isso é uma cagada de beat'em up. Isso é uma cagada. Eu já reclamei em outras ocasiões, reclamo de novo. Fases em beat'em up tem de ser curtas. Não importa a duração do jogo. Se o jogo tem meia hora, quarenta minutos, uma hora. As fases tem de ser curtas o suficiente para você não perceber a passagem do tempo. Essa última fase dos Tartarugas é muito cansativa, porque é longa demais. É dividida em dois setores de tão longa. Deus do céu. Alien vs Predador tem o ritmo mais perfeito que eu já vi no beat'em up. O jogo tem quase uma hora de duração. As fases são rápidas. Boa variedade de inimigos. Tem umas fases que você enfrenta aliens, nas outras você enfrenta soldados humanos. Você nunca se cansa. Tem outras fases que é só em cima de um tanque e você atirando em tudo. Você nunca fica de saco cheio. Aqui não. É uma fase enorme onde eu só estou repetindo, batendo os mesmos caras que eu já espanquei o jogo inteiro. Tudo bem. Força, foco e fé. Força, foco e fé e eu chego lá. Que maravilha. Pois é. Pois é. E acabou meu assunto. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Me dá um branco. Eu não tenho mais sobre o que falar. Ah, eu estou com falta de ar. Ah, ah. Calma, calma. Calma, deixa eu pensar em algo para falar. Megan Fox. Megan Fox foi uma péssima aí para o One-Man. Ela foi. Ela foi. Para começo de conversa, ela não é ruiva. A April tem que ser ruiva. Pronto, agora vai vir. Além do pessoal me chamando de homofóbico nos comentários, vão vir 10. Além do pessoal me xingando por eu ter zoado o Sandy Júnior. Agora vai vir mais 10 me chamar de racista. Ai, racista. Então não gostou da April do desenho novo só porque ela é negra. Não. 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 Eu desgostei. Não foi da April. Da April negra do desenho novo. Eu desgostei do desenho novo. Porque lá está tudo errado. Mas está tudo errado. O que é isso? Rafael é o protagonista? Rafael é o líder? E é um tartarugo gigante? Que nem usa as adagasaias. Ele luta com uma porra de uma tonfa. Aliás, os tartarugas estão todos com as armas erradas. Mas quem fez aquele desenho? Algum dia assistiu Tartarugas Ninja na vida? Você conhece Tartarugas Ninja? Não. Nunca ouvi falar. Tudo que eu conheço é carne enlatada e sabão homo. Perfeito. Você será o diretor da nossa nova animação. O que é animação? Só pode ter sido assim. Só pode ter sido assim. Tudo errado naquele desenho. Mas a Megan Fox. Megan Fox. Megan Fox. Megan Fox. Eu lembro que eu vi uma reportagem dizendo que ela era a pessoa mais chatíssima dos Estados Unidos. Chatíssima no sentido de desinteressante, sabe? É alguém que você senta do lado dela e... Meu Deus, como essa mulher é linda! Você passa 10 minutos com ela, ela não diz uma palavra e não esboça uma reação humana. Não tenta iniciar uma conversa. É... Pois é. E além de tudo, é a morena mais morena do mundo. E me botam ela pra interpretar uma personagem que o sobrenome é O'Neill. Que é o nome mais irlandês que existe. Porra! E aí você assiste Tartarugas Ninja 2 e só pra te provocar, ela tá usando uma peruca ruiva no começo do filme. E você pensa... Por que não usou essa peruca nos dois filmes? Olha como ela ficou mais bonita. Cabelo ruivo deixa toda mulher mais bonita. Até a Ravena. A Ravena é a exceção que comprova a regra. Veja bem. Veja bem. Pois é. Vamos pegar com o Tonés de novo. Eu aprendi minha lição. Vagabundo. Pederasta. Imundo. Canalha. Safado. Isso. É. Bom, o que não tá errado naqueles filmes, né? Bebop e Rocksteady. Bebop e Rocksteady no segundo filme ficaram legais. Meu Deus, eles... Ai, como judiaram do Destruidor nesses filmes do Michael Bay. Como judiaram dele. Poxa vida. Primeiro filme... Primeiro filme era pra ser aquele vilão americano. Vocês sabem, né? Quem? O vilão de bosta lá. O empresário corrupto. Era pra ser ele o Destruidor. Aí os fãs foram na internet e reclamaram. E disseram, não, porra, o Destruidor é japonês. Oroko Saki. Ele não pode ser o Warren Nash. Cacete. Aí, refilmaram cenas de emergência e botaram o japonesão das trevas lá pra ser o Destruidor. E disseram que ele que tava trabalhando com o protótipo de Donald Trump lá. Pois é. Aí no segundo filme é só o japonesão, mas ele aparece por cinco minutos até que o Krang bota ele na geladeira, literalmente, e se torna o vilão da película. Como fizeram isso? É um dos maiores vilões da história dos quadrinhos, dos desenhos animados, das linhas de brinquedos. Me fazem isso com o Destruidor. É como pegar e fazer um filme do He-Man e o vilão ser o aquático e não o esqueleto. Fazem o filme e o esqueleto... Agora eu vou pegar o He-Man e fazer o Sanapantum. Aí chega o aquático. Não vai não. Bota ele num pó de maionese e acabou a participação do esqueleto no filme. Não. Olha aí, falando do diabo. Do Krang. Não do Destruidor. Não do esqueleto. Não do... É. Pois é. Isso, Cody. Estraga a minha gravação. Se não é o cachorro na rua gritando, se não é a criança gemendo, é você. E lá está ele gritando pela casa exigindo minha atenção. Estão ouvindo? É isso que eu tenho que aguentar às cinco da manhã. Mas, Krang. Sinal de que a gente está perto da... Perto da coisa. É. Perto do fim. Krang é sempre o penúltimo chefe. De novo. Com exceção do Tartarugas Ninja de Game Boy, Fall of the Foot Clan, onde ele é o chefe final. E lá se foi. Eu sempre admirei o fato de que o Krang... O Krang é um cérebro que escolheu como corpo robótico um gordo careca. É. Ele viu um pedófilo no banheiro do metrô esperando pra dar o bote a alguma criança e pensou... Esse é um corpo perfeito pra mim. É. E lá vai ele. Meu Deus, é o destruidor. E ele está com o Uzi. Ah, não. Ah, meu Deus. Ali comeu tudinho. Ah, não. E agora ele se transformou em... Kevin Nash. Oh! É. Agora o cachorro latindo lá fora. O Cody me anda aqui dentro. Esses dois querem me causar. Mas eu tô derrindo-me. Não é possível. Enfim. E ali vai quietinho olhando pra mim, só esperando. Isso, papai. Morra. Assim terei toda a sua herança. O quê? Uma caixa de chocolate? Ah. Esse é todo o seu patrimônio? É. Não morra, papai. Eu não sei me alimentar sozinho. É. Pois é. Kevin Nash. Olha aí. Caso você não saiba, foi o Kevin Nash. O lutador profissional. Que interpretou o Super Destruidor em Tartarugas Ninja 2. Pois é. Vocês sabiam que a cena do Super Destruidor era pra ter sido melhor do que aquilo que a gente recebeu? É. Porque é, apareceu o Super Destruidor no pier. E a ideia era fazer os Tartarugas atacarem ele. Como não iam poder vencer ele na força física, usarem as habilidades deles. Então assim, atacarem eles das sombras. Um de cada vez, usando a furtividade e a agilidade pra enfraquecer ele aos poucos. Mas como Tartarugas Ninja 2 foi um filme que foi extremamente criticado pela violência, não, não, não pela censura ou pelas crianças. Calabonga! É. O estúdio do Jim Henson, que providenciou todos os animatrônicos pro filme, criticou muito a violência do primeiro filme. Né? Então eles disseram, olha, a gente só vai providenciar os animatrônicos do segundo se vocês diminuírem a putaria desse aí. Então foi exigência deles. Né? Tipo, o que? Os Tartarugas vão derrotar o Destruidor lutando contra ele? Impossível! Você quer que derrotem ele como? Dialogando sobre o diário de Anne Frank? Por que não? Por que não pode? Oh, vocês tiram essa luta? Ou nós tiramos nossos bonecos daqui? E eles tiraram, e aí... Não. Ficou aquela cena. Que o Destruidor é derrotado porque ele é tão imbecil que não percebeu que se derrubasse o Pierre em cima de si mesmo, ele morreria. É! Droga, Jim Henson! Você fez fortuna enfiando o braço no cu de um sapo. Mas meia dúzia de porradinhas te ofendem. Eu nem falei da tela de cast porque eu adorava isso. Eu adorava quando os jogos faziam essas telas de cast de mostrar todos os personagens que nós conhecemos ao longo de nossa jornada. Era uma bobagem, mas eu me sentia tão importante. Eu me sentia, eu me sentia contemplando uma mídia que estava se tornando cada dia mais parecida com o cinema. Mal sabia eu que um dia isso ia ser algo que me traria muita dor, né? É. Você pega God of War hoje em dia, quer jogar. É praticamente um filme interativo onde você verá a toxicidade sendo expelida de um homem em busca de se tornar um hipster paternal. Ah, enfia no cu! Quero apertar botão, tem minha jornada! Quero saber de... Obrigado por assistir a mais este vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você curte meu trabalho, não deixe de me seguir no Facebook e no Twitter. Olhe os endereços aí na tela. Pra quem gosta de ler, dá um pulo lá no meu blog. O blog do Homer, que tá no ar há mais de 10 anos, já conta com mais de 500 artigos. E eu tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa lá que vai te fazer rir muito. E para aqueles que querem demonstrar seu amor de forma financeira, dê um pulo na página da Homer Network no Padrim. Com uma colaboração mensal, você ganha acesso a um monte de recompensas legais que os meros mortais nunca terão. É isso, pessoal. Obrigado por tudo e nunca se esqueçam. Eu amo vocês!